Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódio da cidade de Penha, Santa Catarina. E junto com os meus alunos, vamos aprender os caminhos da arte. Vamos brincar, crianças? Vem comigo! Olá, pessoal do quinto ano, tudo bom? Essa semana nós temos duas atividades. Para a semana do dia 21 ao dia 25 de setembro, nós estaremos comemorando a chegada da primavera. E através de uma atividade prática, muito legal. Você vai precisar de um rolo, ou melhor, três rolos de papel higiênico. Você vai amassar dessa forma, vai dobrar aqui, vai abrir aqui, e aqui. Vai grampear. E assim, você vai fazendo com os três rolos de papel higiênico, dobrando e colando um no outro. Você vai ter esse efeito aqui. Olha lá, você tem o rolo, você amassa, e você vai colando um no outro. Assim, nós vamos poder fazer esse linho, essa linda flor. Você vai precisar também, ou de um galinho de árvore, ou de um palito de madeira fininho, para fazer a nossa flor. Essa é a atividade da semana do dia 21 ao dia 25 de setembro. Agora, para outra atividade, que é da semana do dia 28 de setembro, até o dia 2 de outubro, nós vamos fazer a atividade da decalcomania. A decalcomania, pessoal, nós já temos, nós já fizemos. É uma revisão do que nós já fizemos. A decalcomania, lembra que vocês fizeram, quando estavam em casa já, em atividade não presencial? É aquela atividade, como se fosse canibá. Vocês colocam, colocaram um desenho, fizeram um desenho, depois colocaram uma folha na outra, para impressão. Hoje, a decalcomania tem um novo jeito de fazer. Uma nova técnica de decalcomania. Vocês vão pegar lá, um pedaço de barbante, e vão, no caso aqui, o meu não é barbante, né? Só tô dando um exemplo. Linha, barbante, o que vocês tiverem. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, pintar com guache, pedacinho por pedacinho. Depois, enrolar e colocar em uma folha de sulfite. Dobre ao meio a folha de sulfite. Ok? Assim. Coloque dentro, o barbante, deixa a pontinha pra fora, fecha a folha, deixa a pontinha pra fora. E depois, segurando a folha, com o barbante pintado, você puxa. No que você puxar, você vai ter o efeito da simetria, assim. Olha só que lindo, pessoal. A mesma forma de um lado e do outro. É isso que a decalcomania mostra, né? Ela não tem uma figura definida, mas simetricamente correto. Ou seja, um lado é igualzinho ao outro. Quanto mais colorido vocês fizerem, melhor, mais bonito fica. Então, vamos lá, recapitulando. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, dobrar ao meio. Depois, vocês vão pegar um pedaço de barbante de mais ou menos 30 centímetros, que é o tamanho de uma régua. Ok? E pintar pedacinho por pedacinho de cores diferentes. Vão colocar a pontinha lá no papel, enrolar do jeito que vocês quiserem. Deixar a pontinha pra fora. E aí, fecha a folha dessa forma, com o barbante e a pontinha aqui. Puxa a pontinha, segurando o papel, e aí vocês vão ter esse efeito. Ok, pessoal? Beijos no coração. Bom divertimento. A arte é a vida. Se cuidem. E aí, fecha a pontinha. E aí, fecha a pontinha.